Olá, seja bem-vindo. O agroclima está no ar e a semana deve terminar com chuva forte e volumosa entre Paraná e São Paulo. E olha, também há risco para vendaval, raios e eventual queda de granizo, o que pode gerar transtornos e prejuízos. Com avanço de estabilidades pelo interior do continente, pancadas irregulares e pontuais podem ser registradas no centro-oeste e também no oeste da região nortista. Já nas áreas claras, predomínio de sol. A diferença é que o calorão persiste, especialmente no nordeste e o frio claro chega com intensidade ao Rio Grande do Sul. E ainda falando do estado gaúcho, o dia pode amanhecer com apenas 3 graus em Chuí e com 4 em Dom Pedrito, não se descartando o potencial para geadas. O frio também vai se espalhar por outras áreas, mínima de 7 graus em Vacaria e em Cruz Alta. No restante do país, a sexta-feira já amanhece abafada, com mínima de 17 graus em Bauru e com 21 em Sorriso, Coari e Sobral. Quanto às máximas, 22 graus em Joçaba, muito diferente das áreas que ainda sofrem impactos por causa da onda de calor. Máxima de 34 graus em Uberlândia, 35 em Alta Floresta. Quem mora em Feira de Santana faz 32 graus por lá, 30 em Souri. Inclusive, o calor somado à falta de chuva causam restrição de água e nutrientes no solo. Índices abaixo dos 40% persistem nas áreas claras do mapa, o que apesar de agora não ser preocupação quanto ao desenvolvimento de plantas, já que estamos em fase de colheita, por outro lado, aumentam os riscos de incêndios nas lavouras, principalmente no Mato Grosso. E agora chegou o momento de conferir quem mandou mensagem para a gente através do Você no Agroclima. E vamos acompanhar quais são as dúvidas de hoje? A Cássio Alves da Silva, ele mandou para a gente, bom dia a todos, Rondonópolis, Mato Grosso, quando vai chover? E olha Cássio, a chuva deve chegar na sua cidade, já neste final de semana, só que com volumes pouco expressivos. Muita gente nem vai chegar a ver essa chuva, já na segunda o tempo volta a ficar firme. Essa outra previsão aqui vai para o Florizeu Lopes, ele escreveu, gostaria de saber a previsão do tempo para Teixeirópolis, Rondônia. Pois bem, por aí tem previsão de chuva sim nos próximos dias, ainda que de forma rápida e isolada. Máxima de 37 graus sexta e sábado, inclusive com potencial para trovoadas e raios. Na segunda, sol e calorão de 36 graus. E para você que curte o nosso programa, participe e peça a previsão para a sua cidade. Basta enviar a sua dúvida para o nosso WhatsApp no número 67992647810. Ah, e não se esqueça de enviar a sua foto para aparecer aqui na tela do Agroclima. Te espero na segunda. Até lá!